Salve rapaziada, Duduzinho da Pop com mais um videozão, daquele jeito, primeiro vídeo do ano aí rapaziada, feliz ano novo pra geral aí, bora meter marcha aqui, o que você não conseguiu em 2021, agora nesse novo ano, se Deus quiser vocês vão conseguir realizar tudo rapaziada, então já deixa o like pra fortalecer, já se inscreve aí no canal família, se inscreve aí no canal, bora meter marcha, bora monetizar, esse canal que não é monetizado ainda, e é isso rapaziada, como vocês viram aí no título, vamos dar início ao projeto da pintura do jogo de roda da pop, já comprei aqui o material, lembrando rapaziada que quem vai pintar não sou eu, quem vai pintar é o mano meu aí, eu vou ajudar ele, ele vai me ajudar, então vou estar mostrando aqui pra vocês, só não vou mostrar a cor rapaziada, qual é a cor, porque a cor aí vai ser surpresa, eu deixei um vídeo rapaziada, pra vocês comentar, algumas pessoas comentou, quase ninguém comentou, mas eu decidi pintar dessa cor, tá ligado, vou mostrar aqui pra vocês, aqui rapaziada, aqui rapaziada, comprei lata, porque vai pintar na bombinha, tá ligado, aí eu comprei latinha, tá aqui, comprei duas latas, tá aqui ó, duas latas, tem uma lixa que o mano me pediu, ó, a lixa 220, que ele também tinha me pedido duas lixas, né, porque ele disse que uma lixa pra dar o acabamento, não dá frente, uma lixa não de trás e uma lata de tinta pra, não de trás e não dá frente, né rapaziada, porque pra ficar bem feito, né, tem que ser duas, então eu já comprei isso família, que era, o principal, né rapaziada, pra pintar o principal tem que ser a tinta, então, vou estar mostrando ali a moto, só não sei qual é o dia que eu vou começar, rapaziada, pra dar, levar, porque eu vou ter que desmontar os pneus, levar a jante lá pra ele, pra ele fazer lá, mas eu vou ver aqui um dia que eu tenho que parar a moto, rapaziada, eu não vou pintar só o jogo de roda, vou ver outras peças que eu posso estar pintando, então já deixa aí rapaziada, comenta aí qual peça vocês querem que eu pinte da moto, eu vou estar mostrando aqui o jogo de roda, como é que tá pra vocês, pra vocês verem aí, então acompanha aí rapaziada, vocês podem comentar aí o que vocês querem que eu pinte da moto, que eu posso estar pintando em a cor que vocês querem, mas bora deixar de enrolação, bora ler pra moto, pra mostrar pra vocês como é que tá o jogo de roda dela, aí rapaziada, eu já tinha feito um vídeo antes, mostrando como era que tava ele, maior, ó, o estado que tá o jogo de roda, rapaziada, todo cair na tinta, ó, aqui tinta rosa, ele já foi rosa, rapaziada, como é que tá aqui a parte do cubo, rapaziada, ó, chega a tá grosso, família, aqui, ó, vai ter que lixar isso aqui tudinho, e aí rapaziada, será que vocês acham, será que vai vir duas cores de novo, será que vai vir uma cor só, pode comentar aí rapaziada, que eu posso mudar de ideia, eu posto esse vídeo aqui, eu tô gravando, eu acho que hoje é terça ou é quarta, mas quando eu vou postar, talvez no mesmo dia, sendo a noite, dependendo lá, eu posso mudar de ideia, aí rapaziada, o que vocês querem que eu pinte mais, aí mostrando aqui, todo acabado, todo acabado, todo acabado, ó, o da frente tá no mesmo jeito, rapaziada, ó, o da frente não dá pra ver muito, da frente não dá pra ver muito não, mas tá todo acabado também, rapaziada, cai na tinta todinha, ó, cai na tinta todinha, rapaziada, tá vendo você, esse é o motivo por qual eu vou pintar, E aí o que vocês querem que eu pinte mais dela, comenta aí o que vocês querem que eu pinte mais dela, comenta aí o que vocês querem que veio pintado nela, a copinha aí, ó, suportezinha ali, que o passeio fortaleceu, capa de banca cabadona, futuramente o projeto na capa de banca, também já dando spoiler aqui, porque tá daquele jeito, rapaziada, eu vou dizer, aí família, comenta aí o que vocês querem que, que eu faço aqui na, na moto, aqui tá caindo a tinta daqui, ó, rosa embaixo, tração já tá indo-se embora, mas é só comentar aí, rapaziada, vou mostrar o outro lado aqui pra vocês verem, como é que tá, todo grosso, caindo a tinta aqui, ó, aqui, ó, jogo de roda já tá nas últimas já, mas, vamos dar um talento aí, tá voltando, coelho zerado novamente aí, e é isso aí, rapaziada, só pra dizer a vocês que já vamos dar início aí, mas esse vídeo aqui foi só pra dizer a vocês que a gente vai começar, vai voltar aí já com o vídeo, esse é o primeiro vídeo do ano, e vamos voltar com tudo aí, é, eu acho que daqui me deu para a moto, pra tirar a jante, pra levar pro rapaz lá pintar, e talvez eu grave pintando, ou deixe pra mostrar só o resultado final, mas, vai sair tudo aí no canal, então, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve aí, e é nóis, rapaziada, falou, valeu, e fui!